3, 2, 1, lança! Senhoras e senhores, vai começar o vídeo retrospectiva da TT e do GG. E você vai ver... Mesa, dança, festa, grau, polícia, denúncia, minâncora e trovador, o quê? AP, carinho e muito amor! Se segura! Que lá vem a viatura... Digo, que lá vem o vídeo! Ela é... Jessica... Tessari! Linda como o neném! Nascida no dia 21 de outubro de 98, é a filhinha da Irene e do Jacob Lourenço Tessari. A irmãzinha do Douglas e do Diego tem o apelido de Dedé. Quando criança gostava de fazer arte e depois corria da mãe ao redor da mesa e se escondia dentro do guarda-roupas. Na escola era inteligente, mas amava as conversas paralelas com as colegas. Na juventude sempre rodeada de muitos amigos, gostava de sair para dançar... Para tomar umas cervejas e era a última a ir embora das festas. Eu não vou embora! A Jessica é empresária, gosta de beber, pescar e fazer festa. Eu tô dentro tendo festa, eu tô... E ela torce... Para o time que estiver ganhando... É, tá bom. Já avisei que vai dar merda isso. Nosso Dom Juan é... O Esferson Gomes Paiva! Seu gostoso! Nascido em Cuiabá no dia 25 de julho de 94, o filhinho da exaltina Gomes dos Santos e do Valdir Paiva é o irmão do William e do Wesley, que ficaram com os nomes bonitos da família. Meu Deus! É conhecido como GG e Paiva. Criança bagunceira e muito inteligente. Na juventude aprontava bastante, saia com os amigos para empinar moto e correr da polícia. Corre, negada! Hoje, o Paiva é policial militar. É ele que corre atrás da piazada de moto. Chegou! Pede pra sair! Pede pra sair! Empresário e fazendeiro. Criador de quatro novilhas e uma égua. Gasta de pescar e atirar. E ele torce... Pro Palmeiras! Ouvimos agora o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos... O Palmeiras não tem mundial. Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformaram em uma história só. Certo dia, o soldado Paiva foi chamado para atender uma ocorrência, onde havia chegado uma denúncia de que um pessoal estava fazendo muita bagunça. Claro que a Jéssica estava no meio. Chegando no local, a Jéssica e uma amiga fugiram, cada uma em uma vez. Vamos fugir! Como o pessoal era conhecido, elas retornaram. E ali, ela viu aquele homem lindo! Atraente! De olhar impactante que mais parecia... O Brad Pitt! Oh, coitado! Era o Gegê, que estava com a cara branca de minâncora, para dar um trato nas espinhas. E desde esse dia, eles começaram a conversar. Um belo dia, eles estavam no apê da Jéssica, conversando. Quando só olhares se cruzavam, ia a Dedé como um gato. Puxou o nosso mocinho da lei pelo pescoço. E foi aí que... Um beijo aconteceu. Eita! Que nojo! Aí, começou o namoro. E o vai e vem do Paiva, que trabalhava dia sim e dia não em Bria Norte. E fazia 220 km, dia sim, dia não, para ficar com sua amada. E foi no casamento do Diego, irmão da Dedé, que na hora do buquê, a Emília entregou o buquê nas mãos do Diego, enquadrando. Foi quando o nosso Tom Juan fez o pedido de casamento. Quer, 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 quer casar comigo. E é por isso, senhoras e senhores, que hoje estamos todos reunidos aqui. E assim, Jéssica e o Esferson. As histórias foram acontecendo, com felicidade as vivendo e o amor surpreendendo. E quem aqui torce pela felicidade da Dedé e do Gegê? Fique em pé, fique em pé e bata palmas ao casal! Fique em pé e bata palmas ao casal!